Ah, eu queria chamar o Arthur, o Arthur Queiroga, quem? Ah, vem cá Arthur, ele faz natação no Grajaú Tênis Clube e o clube não paga nada para o Arthur e ele precisa de um patrocinador, ok? Então, você já tem uma patrocinadora, afasta, Arthur. Vem cá Arthur, Arthur, para te dar um sorte. Vê se você ganha todas, hein Arthur, com essa patrocinadora e esse beijo para te dar bastante sorte. Olha só que legal, gente, esse aqui é um super campeão, é um Arthur. Fala aí, compadre. Olha só, eu vim trazer um boné para você, eu vim trazer também uma touca para a Sasha e queria agradecer seu apoio no ano 2000. Ele vem trazer minhas medalhas, que eu ganhei no circuito estadual, que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada. E aí eu vim trazer aqui para você ver. Puxa, Arthur, parabéns, viu? Atleta, eficiência, quarto lugar, masculino. Isso é que é, Arthur. Representando a todos os baixinhos que têm maior vontade de ser campeão e quando a gente quer a gente consegue, né Arthur? Obrigado. 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 Obrigado.